Bom dia, banda! Seus minutos de conhecimento e Feliz Natal para todos vocês! Passei hoje aqui só para dizer um Feliz Natal para vocês, tá? Não precisa se inscrever no canal, não precisa clicar em gostei, não precisa compartilhar nada. Eu hoje quero compartilhar com vocês, olha que bonitinho, né? Eu fazendo trocadalhos, eu quero compartilhar com vocês o meu Feliz Natal a todos os inscritos. Mandar um grande abraço para todo mundo mesmo. Esse ano foi barra, esse ano passou além de... coisa de velho, eu sei. Esse ano passou tão rápido que eu nem vi, mas não, foi mesmo. Esse ano deu um rolo compressor em todo mundo, catou no mata-leão, estraçalhou ali a vida da galera e falou, Acabei, ano que vem a gente se vê de novo, ou não. Um bom Natal para todo mundo. Que o espírito do Natal incorpore em você, um bandista, ficou esquisito isso, talvez dê consulta. E eu babei só para agradecer a todos vocês por mais um ano. E nós temos aí mais uma semaninha, está tudo programado, vai ter vídeo sem problema nenhum, até mesmo pulando as sete ondas. E se você entrou pensando que eu ia falar qual o significado do Natal para um bandista, meu amigo, o significado do Natal para qualquer religião é a mesma, é o nascimento de Jesus. Por mais que tenhamos todas as teorias da conspiração, de que isto foi feito por reptilianos, em que se trata de um ritual pagão, hoje, ele significa o nascimento de Jesus. Sim, é um consenso. E também significa a grande festa do capitalismo. Por isso, assine a nossa plataforma. Ela tem um preço único para todos os cursos. Um grande abraço. Eu mandei beijinho porque é Natal. E no Natal você tem amor no coração. Até mais. E tchau.